Oi gente, tudo bom com vocês? É, eu também, o papai tá concentrando o negócio dele, mas ele não vai falar agora, porque vai falar depois um mês. Fala galera, beleza? Bom, a gente tá com esse macacuzinho jacaré aqui, já tentei gravar esse vídeo já algumas vezes, mas estudando, vendo outros vídeos, explicando como é que faz pra desmontar, montar e resolver o problema dessa parte que fica mais fraca na hora de levantar, então esse aqui vai ser um vídeo definitivo, eu acredito que vai ser o melhor vídeo que hoje você vai encontrar no YouTube pra manutenção desse macaco jacaré, então vamos lá. O primeiro problema que ele apresentou, pessoal, foi com relação a questão dele levantar, certo? Aqui a gente consegue levantar tranquilamente, certo? E aqui se você forçar bem pra baixo, o macaco não cede, mas em algumas situações ele começa a ceder, ele começa não só a ficar fraco, mas quando, por exemplo, ele começa a levantar o carro, e quando é pra tirar a roda do chão, o macaco perde a força. Isso ocasiona por um motivo muito específico, que é essa borrachinha aqui, pessoal, que tem aqui nesse pistão, certo? Muitos vídeos já vi, a galera tentando ensinar e tal, pra poder trocar a borracha desse pistão, você tem que tirar esse suporte aqui, e não precisa, pessoal. Basta tirar isso aqui, a gente solta por essas duas prises laterais aqui, a gente consegue tirar isso aqui, e o pistão sai naturalmente. E aqui eu já desmontei aqui uma vez, e realmente a borracha tá um pouco folgada. As borrachas, elas vão aqui, nesse pistão, aqui onde drena o ar e o óleo pra poder o macaco descer, e aqui que faz a questão do suspiro e da reposição do óleo nesse bujão aqui, ó. Que é esse bujão aqui, certo? Então o que acontece? A medida que você vai usando o macaco, essa borracha aqui é uma borracha que desgasta mais, tá, pessoal? Porque você sobe e desce o tempo todo, essa aqui também desgasta bastante, porque é onde você drena o óleo, certo? E aí naturalmente com o tempo você tem que trocar essa borracha. Geralmente aí, algumas pessoas aí da área, geralmente cobra aí em torno de... Eu tô aqui usando aqui pra poder ceder aqui, tá, pessoal? Então, vou ceder aqui pra poder descer o macaco aqui de novo, certo? Então tem uma galera que cobra aí na faixa de mais ou menos R$ 90,00 a R$ 100,00 pra poder fazer reparo em macacos hidráulicos. Aqui dá pra você fazer tranquilamente, certo? Se você se esforçar um pouquinho aí, beleza, pessoal? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar agora essas presilhas aqui, certo? Tira essas presilhas laterais aqui. Então esse suportezinho ele sai. E o de cá, pessoal, ele não sai legal, por quê? Porque ele fica pegando a lateral aqui. Aqui se a gente amassar esse pedacinho aqui, ó, ele dá essa passagem aqui, tá? Vou até tentar amassar aqui. E aí ele pode passar pro lado de cá. Ok, só fiz melhor. Peguei uma marretinha aqui, ó. Certo? Você dá uma afrouxada aqui. Pronto. Aqui, pessoal, esse pistão aqui ele sai, tá vendo? E essa borracha, vou tentar focar aqui pra vocês. Aqui. Ela vai afinando, ela vai ficando gás, entendeu? Às vezes tem, às vezes ela corta, entendeu? Então ela tem que tá um pouquinho mais larga do que o resto do metal aqui, ó. Certo? Então a gente vai trocar essa borracha. Por quê? Porque na hora que ele vai subindo, 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 na hora que ele começa a levantar o carro, ele levanta o carro, mas na hora que é pra tirar a rola do chão, pessoal, você pressiona pra baixo, você sente que não tem pressão. Então é por quê? Porque a borracha não tá levando pressão pra baixo. Certo, pessoal? Então nós vamos trocar essa borracha aqui. Beleza? Bom, galera, já trocamos a borrachinha aqui, tá? Não mudou muita coisa. Tem esse acabamentozinho de plástico aqui embaixo. Então eu acredito que, de repente, não pode ser ela que seja um problema aqui. Nosso macaco aqui. Beleza? Então eu vou botar aqui de volta. Mas caso você tenha uma borracha cortada, gasta, entendeu? Então fica aí a dica. Então a gente vai colocar aqui, ó. E aí E aí E aí Tá aqui Tá subindo aí legal, certo? O óleo que a gente tá usando é esse, tá pessoal? De direção hidráulica, transmissão automática Tá? Tem gente que bota óleo de motor Eu não recomendo muito não Bom galera, a gente fez aqui uma Uma questão de colocar o óleo Aqui, ó Com essa parte levantada O que a gente percebe? De acordo com o sistema hidráulico Quando ele recoa, ele vai dar um excesso de pressão aqui E vai espirrar óleo pra tudo que é campo Tá certo? Então, se você ver alguma recomendação Com relação a outros vídeos que você for ver De manutenção de jacaré Onde alguém orientar de completar o óleo Com essa parte aqui levantada Não faça isso, senão você vai melar tudo aqui A gente melou tudo aqui Vazou bastante óleo Então, ou seja O óleo é conferido com essa parte aqui baixa A pressão da correta aqui de subir o macaco Isso aqui, se eu for mexer Ele vai espirrar óleo pra fora Eu não vou mexer Então, ele não vai subir Vai espirrar óleo pra fora Então, essa válvula é de suspiro Tá? Essa aqui é a válvula que alivia Certo? Que faz o macaco descer Como você já demonstrei pra vocês aí Que ele tá até recuando um pouco lento Mas, pelo que eu pesquisei Isso é relativamente normal O importante é o macaco subir E ele subir com o peso Tá, pessoal? Então, já a gente vai testar Subindo com o peso E a gente vai ter essa Esse veredito final aí Beleza, pessoal? Então, vamos aqui apertar Eu vou botar a mola aqui Certo? Já tá conferido o nível Como vocês viram aí Você pode usar aqui, pessoal Uma seringuinha, tá? Pra colocar no bujãozinho lá Então, tem essa seringuinha aqui E ela não vai apertar o bujão aqui Beleza Apertando O macaco subindo aí, tá, pessoal? Normalzinho Até o máximo aí, tá, pessoal? Até o máximo dele, tá? De altura E aqui virou a válvulinha aqui, ó Ele faz o recuo dele aí Beleza Recuando aí de boa Como eu falo, eu acho que tá um pouco lento ainda Mas acho que com o tempo ele vai Ele vai voltando ao normal Beleza, pessoal? Então, a gente vai Testar ali no carro ali agora Beleza Pra gente poder fechar esse vídeo aí pra vocês Beleza Se ainda ficou alguma dúvida, pessoal Pode deixar nos comentários aí, tá? Esse macaco aqui eu usei ele bastante Às vezes, pessoal Além dessas borrachas aqui, ó Tem borracha aqui nessa válvula Como eu falei Aqui E tem essa borrachinha aqui do pistão Essas borrachas se desgastam Mas não é só essas borrachas que fazem parte do mecanismo, né? Tem uns ólegrins também aqui dentro, tá, pessoal? Essa parte do cilindro, ela desmonta E às vezes desgaste também Ele ocasiona a perda de pressão aqui, tá? Mas a pressão aqui tá razoável Eu acredito que agora a gente conseguiu recuperar o macaco Beleza E aí se tiver alguma dúvida aí Se de repente fazer esse procedimento não der certo Deixa nos comentários aí Que a gente pode ajudar com mais informações aí Bom, galera Agora nós vamos testar aqui A eficácia do macaco aqui no carro Bom, galera Tá aí Tá subindo Mas só que quando ele chega um determinado ponto, pessoal Eu não quero subir mais Bom, tá aí, pessoal Ele sustentou o peso, certo? Claro que daria pra levantar mais aqui, tá, pessoal? Mas o carro tá numa rampa Né? E ali onde tinha sido o macaco que eu coloquei Que é o macaco dele Tá até bem sujo a base